Oi Luana, tudo bom? Olha, quando eu te conheci lá no Mais Você com a Ana Maria, a gente teve ao vivo com aquele grupo de fãs, etc e tal, eu fiquei olhando você de cantinho assim, porque afinal de contas, você é um sul-mato-grossense, e eu sou de Mato Grosso, eu falei, bom, quero ver como é que está agindo o nosso mato-grossense num geral aí, com tudo isso que está acontecendo ao seu redor. E eu gostei do que eu vi, viu cara? Gostei muito da sua postura com relação a tudo que está acontecendo ao seu redor. Por mais que você seja bem novo, acho que você já está bem maduro para enfrentar o trigo que vem pela frente aí. Fica nesse trigo, que é o melhor caminho. Parabéns, cara, valeu!